Ah, vamos lá, vamos lá. Ok, esse vídeo é mais difícil de fazer do que eu pensei. Pô, eu demorei muito tempo pra gravar esse vídeo pra vocês, porque eu fracassei. Pois é, eu fracassei. Eu pensei que eu iria dar conta de gravar vídeo aqui pra esse canal de um jeito totalmente diferente. Mas eu não pensava que seria tão difícil e tão frustrante a ponto de me fazer desistir de gravar vídeos aqui no YouTube pra esse canal. Eu vou explicar rapidamente o que aconteceu, tá? Eu pensei, preciso mudar o meu canal, vou começar a editar mais, vou produzir um conteúdo muito massa. Fui lá, criei um dos melhores vídeos que eu já fiz na minha vida. Ok, finalizei ele. Postei, demorou uma semana pra ser feito. Logo depois disso, tudo desandou. Eu não conseguia mais ter forças pra vir aqui e gravar um vídeo de Minecraft totalmente editado. Eu fiquei me culpando e pensando que eu não sou capaz de fazer isso. Justamente porque minha vida tá passando por uma mudança muito significante pra ela. E aí o que que acontece? Eu deixei de lado. Deixei de lado completamente o Minecraft e não era isso que eu queria. Eu sempre gostei desse canal. Pô, mano, meu principal canal, cara, e eu deixei de lado quase um mês já. Então, assim, eu peço desculpa pra vocês, mas principalmente pra mim. Por esse tempo, me culpando por não conseguir trazer um conteúdo massa pra vocês. Então, o que eu quero fazer com esse vídeo, o que eu quero mostrar com esse vídeo, é dizer pra vocês que vocês podem falhar, assim como eu falhei. Mas não fiquem se ocupando por muito tempo, assim como eu fiz. E aí o que que acontece? Meu canal decaiu, mais do que já tava. E eu não tenho forças, eu, desculpa, mas eu não tenho mais vontade de gravar vídeos muito bem elaborados e editados pro YouTube. Não tem mais. Não tem mais. E isso só mostra que eu estou nadando contra a correnteza que é o YouTube em 2022. Que é esses vídeos muito bem editados, muito bem elaborados. Eu não consigo. Não consigo. Existem diversas coisas na minha vida em que fazem com que isso seja quase impossível. Eu tenho minha vida por trás, eu não posso ficar colocando todo o meu tempo em cima de um vídeo bem elaborado e esquecendo meus outros afazeres. Meus outros canais, minha família, meu apartamento, meus gatinhos, minha vida social que eu não tenho mais. Eu não saio de casa faz mais de seis, sete meses. Justamente porque eu tô passando por um tempo meio, não difícil, mas diferente de tudo que eu já passei. Eu tô transformando a minha vida. Isso leva tempo. E pra isso acontecer eu tive que deixar de lado muitas coisas. E um deles foi o canal do YouTube, de Minecraft. Eu não conseguia mais. Não tem como gravar vídeos muito bem editados. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um passo atrás. Novamente. Vou dar um passo atrás. Vou voltar a gravar meus vídeos de Minecraft. Do jeito de antes. Porque querendo ou não era um jeito que eu gostava. Mas eu sabia que não era o jeito que os meus inscritos gostavam. Ou o jeito que o YouTube gostava. Então é isso. Vou continuar nadando contra a correnteza. Não por birra. Mas porque nesse momento da minha vida eu não consigo trazer esse conteúdo pra vocês. e eu demorei muito pra entender isso. Então galera, daqui pra frente meus vídeos vão voltar. Vão voltar com curiosidades de Minecraft. Não tão editados porque... Pô galera, desculpa, mas eu realmente não tenho tempo. Às vezes você pensa... Pô Stux, não dá nem de tu cortar os vídeos e tudo mais. Dá. Dá, não vou mentir pra vocês. Dá. Dá. Mas não é só de cortes que um vídeo do YouTube precisa. Precisa de muito mais coisa pra continuar a retenção. Sabe o que é retenção? É isso que você tá fazendo agora. Vendo esse vídeo até agora. Muitos de vocês pararam de vê-lo nos 30 segundos de vídeo. Entende? Então eu tenho que deixar vocês ficarem no vídeo durante uns 5, 6 minutos pra que o YouTube comece a me recomendar. Isso não é possível sem uma boa edição. Por isso que meu canal não é mais recomendado. Porque eu não edito. Porque eu não tenho tempo pra editar. Entende? Então eu não vou ficar me martirizando, me culpando por não estar conseguindo trazer esse conteúdo tão editado pra vocês. Infelizmente. Eu queria. Pô, eu queria contratar um editor e tudo mais. Mas se eu contratar um editor agora, eu não sobrevivo. Pra quem gostava de mim do jeito que eu era antes, vou voltar. Pra quem gostou dos últimos vídeos, do último vídeo que eu trouxe pra vocês, obrigado, mas sinto muito. Não é possível eu trazer mais vídeos desse tipo por enquanto. Quem sabe em algum outro momento lá no futuro eu não esteja mais tranquilo com a minha vida. e mais tranquilo com o meu tempo também e eu consiga trazer um vídeo muito massa pra vocês. Bom, muito obrigado aí a você que continua aqui no canal, tá? E me desculpa se eu aumentei a sua expectativa com o meu canal. e fazer com que ela seja quebrada agora. Mas eu tenho que ser sincero comigo. Eu tenho que passar por esse momento e entender que algumas coisas eu não vou conseguir fazer. E tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem. Bom, enfim, muito obrigado, tá? Pra você estar sempre aqui ou pelo menos assistir um minutinho ou dois minutinhos do meu vídeo. Faz uma diferença. Faz uma diferença. Valeu, tá? Tamo junto. Ah, eu vou voltar. Amanhã já começam os videozinhos de Minecraft de novo pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Tchau.